Bom, pessoal, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Vatec. Hoje temos dois professores, ilustres, doutores, parceiros da Vatec, que vão compartilhar experiências da endodontia, principalmente falando sobre raio-x na endodontia, o quanto que essa tecnologia agrega no dia a dia deles. Então, para muitos dentistas que ainda não deram esse passinho para o mundo digital, acredito que o sensor seja um primeiro passo, o mais fácil de ele poder usar no dia a dia dele, e aí também ele começar a se acostumar com as imagens na tela do computador e tudo mais. Então, boas-vindas a todos os nossos participantes. Doutores Rodrigo Vilagre e Doutor Juarez, sejam muito bem-vindos a essa live. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigado à disposição do pessoal que está ao vivo aí. Tirou um tempo, dispensou um tempo, que eu acredito que seja do interesse de todos também, o sensor, o raio-x digital. Então, eu e o Juarez, a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência, o porquê da Vatec também. Então, eu gostaria já de deixar bem claro que não somos garotos propaganda, temos parceria, sim, com a Vatec, mas não somos induzidos a falar bem da Vatec por conta de algum business ou por conta de algum benefício. Falamos bem, eu falo bem da Vatec, e eu conheci a Vatec antes mesmo da Vatec chegar no Brasil. Então, é em relação à qualidade mesmo, tá? E deixar a palavra aí para o Juarez, eu já me antecipei. Obrigado aí, Juarez, por compartilhar esse momento aí da sua expertise com a gente também. Uma satisfação sempre estar dividindo aí o seu conhecimento. Obrigado, Rodrigão, pelas palavras. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está na live aí. Você é breve nas introduções que o pessoal já falou que tinha que falar. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Paulo, pelo convite, Rodrigo, pela parceria de sempre. Falando um pouco da Vatec também, eu sou parceiro da empresa e com muito orgulho, porque é uma empresa que eu posso falar que é uma empresa gigantesca, multinacional, mas ao mesmo tempo uma empresa familiar. Há pouco tempo eles estiveram aqui em Curitiba num evento em qual eu tive a oportunidade de participar e a gente teve um relacionamento muito próximo até com o CEO da empresa que veio da Coreia para o evento. Então, assim, são todas pessoas do bem e pessoas do qual eu tenho orgulho de fazer parte desse time aí. Tá bom? Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente desenvolveu, adaptou essa live aqui para virar mais ou menos uma conversa, tá? Uma conversa bem light. A gente viu ali que temos um público de endodontistas, mas também clínicos gerais, periodontistas, enfim. A gente vai dar um briefing aí sobre radiologia e depois o Rodrigo vai falar um pouquinho mais da parte endodontica, mas também é uma parte bem genérica, vamos dizer assim, bem ampla. Fazendo uma contextualização, então, da evolução da radiografia, são mecanismos de utilizar as matologia há mais de 150 anos. A novidade para ninguém que a maior ferramenta que o cirurgião dentista tem no seu consultório de uso comum é a radiologia, né? Assim como tudo evolui, né? Muitas evoluções aconteceram nos equipamentos de raio-x que tornaram eles mais seguros e confiáveis, né? Até hoje a gente tem alguns pacientes que têm receio de radiologia, mas a gente sabe que esses emissores nem tão mais novos assim, são sempre seguros e a taxa de radiação é mínima, ínfima, então são equipamentos que a gente pode usar com bastante segurança. Assim como a fotografia, né? Ela foi obrigada a evoluir com a digitalização, então todo mundo lembra daquele álbum de fotografia da avó, que a avó andava sempre na bolsa, né? E daí mostrava o netinho, tirava aquele álbumzinho e mostrava, né? Aquele pequenininho da capinha amarela, isso era comum, né? Hoje em dia a avó também, ela tira o telefone e mostra pra gente, então é uma evolução natural de imagens, né? E muita gente acha que a radiologia digital é um assunto novo, pra muitos ainda é novidade, mas na verdade a radiografia digital, ela existe aí desde 1987, pra quem ainda não é familiarizado com o assunto. A radiologia odontológica é um dos melhores exemplos significativos do que a tecnologia trouxe pra área da saúde, tá? Se a gente for avaliar os benefícios que a gente consegue ter com a radiologia digital, e vocês vão estar bem inteirados, que eu vou pontuar praticamente todos os benefícios que a radiologia te dá, vocês vão ver que na verdade é uma arma a qual a gente precisa ter no nosso consultório pra gente atender esses pacientes com um nível de qualidade acima do que a grande maioria, vamos dizer assim. A qualidade das imagens que a gente tem e a facilidade que a gente consegue obter essas imagens, ela vem proporcionando diagnósticos mais precisos devido a uma série de fatores que eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que funciona, então, uma radiografia, né? Uma radiografia convencional. É interessante se alientar, e é uma dúvida de muitas pessoas que não estão familiarizadas com a radiologia digital, que é o seguinte, o emissor da radiografia, aquele aparelho de radiografia que você tem aí, aquele do rodízio de empurrar, ou eventualmente aquele que tá na tua parede, que é aquele braço, telescópio, ele continua o mesmo, ele permanece o mesmo até hoje, tá? Existe uma evolução desses emissores, porém são evoluções de tecnologia de disparo, dissipação de raios-x, mas na verdade aquela tecnologia, este emissor, se você tem um emissor aí desde 1970 e ele ainda funciona perfeitamente, você pode começar a trabalhar com radiologia digital usando o seu mesmo emissor, tá? Que é aquele aparelho que você tem pendurado na parede. Esses equipamentos, então, eles emitem uma radiação sempre controlada pelo operador, né? Que é aquele botãozinho que a gente aperta, e o que que acontece? A gente libera uma radiação, os tecidos humanos, eles absorvem diferentes quantidades de radiação, de acordo com a densidade, a distância que esse tecido ele tá desse emissor, fazendo com que esses raios-x atinjam o filme, né? E esse filme, ele é atingido em diferentes intensidades, de acordo com a densidade do tecido que ele atravessou, tá? Então, esse filme, ele recebe essa radiação e ele queima de acordo com a proporção de raios-x que foi atingido esse filme, né? De acordo com a quantidade de tecidos que ele atravessou. Se ele atravessou muitos tecidos, ele vai enxergar uma menor quantidade de radiação. Consequentemente, se ele atravessou os tecidos móveis, ele vai precipitar mais, vai queimar esse filme mais de uma maneira diferente, né? É necessário, então, um segundo passo que a gente obter essa imagem, que depois de feito esse passo, a gente tem que revelar esse filme, né? Que não é uma novidade pra ninguém, todo mundo já deve ter revelado um filme de radiografia. Sorte de quem não precisou revelar, sorte de quem já nasceu no mundo digital, né? E esse processo de revelação de imagem, então, ele vai gerar uma reação química nessa película, dando imagens em tons de branco e cinza, de acordo com essas densidades que a gente comentou ali, tá? Essa base bem superficialmente como que é formada uma imagem aí numa película, certo? Como que funciona, então, quando a radiologia é digital? Esses passos todos a gente consegue abreviar, tá? Com o mesmo emissor, a gente faz uma emissão, né? A gente aperta o botãozinho, uma placa de circuitos sensíveis à radiação, absorve essa radiação emitida e gera uma imagem automaticamente e envia diretamente pro computador, tá? Então, esse processo todo que ele é realizado de forma analógica, ele se torna um processo digital fiel ao mesmo, à mesma imagem que você obteria se essa imagem fosse aí analógica, tá? Se a gente for dividir essa tecnologia de sensores digitais, a gente pode falar que existem três tipos de radiologia digital. É uma classificação que a gente encontra, eu encontrei, eu não inventei essa classificação, eu encontro ela em livros, porém eu não concordo com a primeira classificação, que seria uma radiologia digital indireta, ou seja, a digitalização do filme convencional. Isso não é radiologia digital, isso é você agregar um passo a mais à radiologia analógica pra você conseguir ter os benefícios de que a radiologia digital te daria, né? É até um desgosto quando eu vejo pessoas vendendo aquela caixinha preta com um quadradinho branco pra pessoa colocar um filme em cima pra tirar uma foto do celular pra poder digitalizar uma radiografia. Não, pessoal, isso aí não é evolução. Isso aí é uma involução, pelo menos na minha opinião. Se a gente quer se capacitar, se a gente quer vender qualidade pro paciente, não é colocando uma caixinha com um papel contact preto e uma luzinha branca que a gente vai vender tecnologia, tá? A gente pode falar também que existe uma técnica que a gente chama de semidireta, onde são placas de fósforo mais scanner, ou seja, você tem uma película que ela é uma placa de fósforo, ela é precipitada, ela é queimada por essas radiografias, mas exige também um segundo passo que é você tirar essa película de fósforo e colocar em um scanner. Então, a gente chama aí de uma técnica semidireta, né? A técnica que a gente vai comentar mais hoje seria uma técnica direta, que são os modelos de sensores que a Batec comercializa. São sensores USB ligados diretamente no computador, aonde você posiciona esse sensor no lugar do filme, aperta o botão do seu emissor e essa radiografia já aparece na tela do computador instantaneamente. Quais são as vantagens, então, destrinchando uma a uma da gente utilizar esse raio-x digital no nosso consultório? Primeiro, o tempo, tá? O tempo, para quem nunca viu uma radiografia telepical sendo realizada em modo digital, eu vou mostrar um videozinho aqui bem curto, tá? Então, aquele processo todo que demorava minutos, onde você tinha que colocar a película, tirar a radiografia, levar a película para dentro da caixinha ou para uma outra sala, ou para uma câmera escura, revelar, avaliar a temperatura externa, quanto tempo você vai colocar no revelador, depois água, fixador, enfim, lá lá. Todos esses passos, eles são todos transformados em um shot de um segundo, tá? Para quem nunca viu isso, eu vou mostrar um videozinho para vocês que é bem curto. Isso aqui é um videozinho do meu consultório mesmo, nem arrumei nada. Você pode ver que eu estou com um emissor normal, que muitos de vocês devem ter. Inclusive, o meu emissor é um emissor que não é um emissor VATEC. Então, mostrando para vocês de que a gente está tentando elucidar mesmo como que é o passo a passo dessa radiografia, vejam que eu apertei o botãozinho e instantaneamente aparece uma imagem no computador, tá? Então, todo aquele passo que antigamente você levava a esse filme até a caixinha, ele é resumido nesse passo único, certo? uma imagem digitalizada de forma direta. Vejam que esse video aí deve ter demorado aqui uns oito segundos que tinha uma introdução, né? Até fui buscar na internet quanto tempo demoraria aí essa radiografia convencional. Eu me deparei com esse video, com essa sujeira aí, que para muitos é habitual. E eu vi ali que tinha quatro minutos e 21 de revelação. Acredito que não seja interessante para ninguém a gente passar esse passo a passo aqui. vejam que até no vídeo para a gente mostrar a gente tem dificuldades devido ao tempo que isso te come, né? Aquele tempo precioso que a gente está ali durante o procedimento, tá? Outra vantagem que consigo enumerar de você usar um raio-x digital é uma menor exposição à radiação. Como eu já disse anteriormente, é comum a gente ver pacientes preocupados com radiação. Muito mais preocupados deveríamos estar nós, né? Que trabalhamos com radiação durante aí 30, 35 anos de profissão. A redução que a gente tem de uso, de radiação, para a gente obter uma imagem num sensor peripical, ela é até 70% menor do que aquela exposição que você coloca naquele aparelho para o hospital numa película normal. E é sempre interessante você ver que todos os benefícios dos quais eu vou citar, ele é sempre um benefício para o operador e para o paciente, tá? Então, ao mesmo tempo que o paciente vai receber ou a menor carga de raio-x, esse operador, ao longo da vida, ele vai ser exposto a uma menor carga substancial, de radiação dissipada, né? Se a gente fazer uma conta boba ali que são 70% a menos de radiação por radiografia, então você pode abreviar a sua carreira aí em um terço de radiação que você vai absorver durante a sua vida inteira se você trabalha na radiologia digital. Eu coloquei uma fotinha aqui do emissor meu, do consultório, que vocês podem ver que quando eu tiro uma radiografia, né? Quando eu talvez precisasse colocar uma radiografia aqui analógica, eu precisaria colocar no meu emissor. ponto 80, né? Aqui é uma radiografia do molar, que acredito que todo mundo trabalha com radiografia analógica e deve usar mais ou menos essa base. E com o sensor a gente consegue colocar no ponto 14. Então, dá praticamente 5 para 1, 6 para 1, essa diferença. No meu caso aqui, se você tiver um emissor bem regular, se souber trabalhar bem com o software de radiografia. Outra vantagem muito grande que eu consigo passar da minha experiência é que o software ele edita a imagem, tá? Então, aquelas interpédios de tempo de exposição, tempo de revelação, tempo de fixador, temperatura do ambiente, você consegue ajustar ela automaticamente no software. O número de repetições, então, por imagem, por radiografia mal revelada ou por erro de tempo de exposição, de revelação, ele é próximo a zero. Porque se você, na verdade, acertou o filme, né? Se você precisa acertar o sensor, é assim como você precisa acertar o filme. Agora, se você acertou o filme, você consegue regular toda a imagem de acordo com o teu gosto. Vou mostrar um videozinho também. E vejam que isso também é um benefício que a gente pode contar. É um benefício tanto para o seu paciente quanto para você. A partir do momento que você consegue editar essas imagens, você ganha um poder de diagnóstico maior. Consequentemente, você vai trabalhar de uma forma mais precisa, tá? Fazendo uma comparação aqui do que é hoje uma radiografia digital e uma radiografia analógica, esse é o caso meu. Inclusive, eu postei recentemente no meu Instagram a resolução desse caso. A imagem da direita foi da radiografia que eu recebi do indicador. Então, você veja que é uma radiografia que aqui ela está digitalizada, né? Eu tirei a foto para colocar aqui a imagem, mas para eu perceber essas nuances de reabsorção, para eu ver a extensão dessa reabsorção, é muito difícil ter uma precisão de diagnóstico com uma radiografia dessa qualidade. Então, muitas vezes eu vou ter que colocar um negatoscópio, o tamanho dela é pequeno e quando a gente trabalha com áreas delicadas, a gente precisa sempre de uma magnificação e de uma qualidade de imagem homogênea, né? A gente não pode ter essas sombras e essas manchas que a gente observa na radiografia. Puxando um pouco a sarginha aqui por que eu gosto tanto da imagem da Vatec, quando eu comecei a trabalhar com o Vatec eu tenho um outro sensor de uma outra marca aqui na minha clínica, eu tenho uma clínica com mais de uma cadeira. Então, é interessante que eu tirei a primeira radiografia e quando eu tirei a primeira radiografia com o sensor da Vatec eu fiquei apaixonado pela qualidade da imagem. Então, instantaneamente fiz uma brincadeira no meu Instagram e coloquei uma votação às cegas de qual imagem as pessoas achavam melhor, né? A gente teve ali uma resposta de 90% dos sensores Vatec para o sensor que eu trabalhava. Então, você veja que quando você vai escolher um sensor de radiografia não adianta você escolher um sensor por escolher um sensor. Se você for escolher um sensor e o corte dar uma imagem embaçada talvez não seja uma escolha correta, né? Não adianta você comprar e investir em qualidade de imagem se o que você está comprando é não entregue a qualidade de imagem. Observem que eu abri o software e eu consigo escolher a imagem que eu quero, tá? Se essa imagem eu julgar que ela não está adequada para mim eu consigo trabalhar brilho e contraste. Tem algumas ferramentas estas como comprimento aparente do dente eu consigo, se eu gosto de radiografia mais escura de imagem mais escura ou de mais contraste eu consigo jogar ela automaticamente na radiografia e eu posso até descartar essas imagens depois sendo todas padrão. Outra ferramenta bem interessante que eu utilizo bastante é para elucidar algumas situações para o paciente como desenhar um canal muitas vezes canais atrésicos ou um paciente que não consegue visualizar o que é canal a gente tem essa radiografia dentre vários outros instrumentos que o software nos dá que depois num próximo momento a gente pode pontuar eles para não ficar muito estenso. Outra vantagem essencial para você começar a trabalhar com radiologia digital é a comunicação dentista-paciente a gente sabe que hoje principalmente quem é endodontista trabalha com indicador você precisa mandar essas radiografias para o seu indicador ou você precisa conversar com um colega de profissão quem tem clínica multidisciplinar como eu é comum você tirar uma radiografia mandar para o teu implante mandar para o teu péreo mandar para o teu endo conversar com ele e se você não trabalha com radiologia digital você acaba tendo um diagnóstico pobre você não consegue deixar essa comunicação de uma forma linear então a facilidade que você tem de transmitir essas imagens por ela ser digital eu vou até mostrar o curso aqui como que funciona ela te dá um flow de trabalho muito mais muito mais leve do que eventualmente aquela manda a radiografia tira fora da radiografia pede a radiografia revela a radiografia a radiografia está molhada põe na cartela ativa da cartela pega no prontuário isso te toma muito tempo no teu consultório a gente não percebe isso quando a gente não tem veja que mais uma vez eu considero isso um benefício tanto para você quanto para o seu paciente porque o paciente consegue hoje em dia todo mundo quer doutor você que manda a radiografia para o meu whatsapp então vejam como que eu mando uma radiografia hoje no whatsapp observem o tempo desse vídeo isso é um vídeo que não está acelerado é um vídeo de tempo real então eu mais uma vez ava software eu escolho qual imagem que eu quero mandar clico ali na função de exportar essa imagem automaticamente vai cair na minha área de trabalho no meu desktop na minha mesa então o que que eu faço a radiografia estando na mesa eu abro automaticamente uma janela do whatsapp que geralmente é a janela da minha secretária arrasto para a janela do whatsapp envio para ela e pronto então ali em 20 segundos eu mandei uma radiografia pelo whatsapp e a minha funcionária ela pode encaminhar para o indicador pode encaminhar para o paciente ou eu mesmo posso mandar para o paciente de uma forma instantânea isso toma zero tempo da sua vida que é um tempo que muitas vezes se você trabalha com a radiografia analógica se você mandar para o indicador você acaba tirando duas então você fica enrolando o paciente conversa com ele o que ele está fazendo não sei o que toma um café até a radiografia ficar seca para você mandar na carteira do meu envelope todo mundo que armazena a radiografia todo mundo na verdade está passando por um processo de digitalização do consultório eu estou passando por um processo de digitalização que agora estou digitalizando o modelo não quero mais nenhum modelo aqui no consultório então até os modelos antigos que a gente tinha eu estou escaneando o modelo guardando o modelo escaneado porque eu não quero mais lixo nem papel nem radiografia mais aqui então radiografias que eu tenho digitalmente eu estou devolvendo para os pacientes modelos devolvendo para os pacientes guardando o solo escaneado para a gente lutar menos lixo então quando você começa a trabalhar a radiologia digital você vê que o teu acúmulo de lixo o teu acúmulo de papel ele é gigantesco e quando você tira isso da tua vida isso te dá um senso de organização absurdo sem contar que esses arquivos digitais eles não deterioram eles não mortam por mais que a sua secretária ou você seja caprichoso que você revele a radiografia da forma correta que você segue você sabe todo mundo já abriu um prontuário de 3, 4 anos atrás que a radiografia estava colada no prontuário quando você tira ela vem com um pedaço de papel isso é desagradável muitas vezes você precisa mandar para um colega ou mesmo mostrar para um paciente e essa radiografia ela está deteriorada ela está manchada isso passa para o teu paciente uma impressão muito ruim e são pequenos detalhes que estão inseridos no nosso dia a dia clínico mas que você acaba não percebendo você acha que é super normal se o outro paciente acontece isso com a radiografia mesmo que a radiografia é móvel mas o paciente não sabe qual é o fluxo de uma renovação da radiografia então aquela imagem que a gente acaba passando para o paciente ela não é uma imagem boa mais uma vez é sempre um benefício paciente e operador então quando você passa para esse fluxo digital principalmente nessa parte que nos toca hoje toda a cadeia ela tende a ganhar mostrando mais uma vez aqui então aquele arquivo que você tem quando você pegar uma radiografia que você abre a gaveta pega o prontuário você tira um monte de cartela para ficar olhando a data para ficar olhando um por um o software ele organiza para você de forma muito clara vou abrir o software mais uma vez então a partir do momento que eu abro o software eu tenho acesso a todos os meus pacientes catalogados eu posso buscar eles por nome posso buscar eles por data posso buscar eles por uma série de filtros então automaticamente eu abro o meu paciente todas as radiografias já estão catalogadas por data de aquisição é interessante se aliantar que uma vez tirada essa radiografia uma vez que ela entrou nesse software ela é impossível de apagar o Paulo pode até se quiser comentar alguma coisa mas essa radiografia ela entra no backup do servidor ela entra no backup do computador então é um arquivo não apagável não corrompível então se você tem uma clínica multidisciplinar e tem alguém tirando a radiografia e você quer eventualmente até controlar o trabalho de quem trabalha contigo ou você tem medo de perder a radiografia essas radiografias aqui não existe a função delete eu não consigo selecionar uma radiografia e jogar fora isso ela está num banco porque uma radiografia ela é um documento então isso a longo prazo te dá uma segurança enorme de trabalhar com o software desse quilate vamos dizer assim é, só vou fazer um comentário porque como tudo é digital igual as fotos nossas ficam armazenadas no computador é sempre legal fazer um backup né doutor assim como a gente pode perder fotos de casamento viagens as fotos os arquivos também do computador fica no computador e de tempos em tempos é bom fazer esse backup dos seus arquivos né exato então vamos lá é pra terminar de falar dessa parte de armazenamento né então eu não acredito que todo mundo conhece esse item aí e eu não sei se todo mundo tem raiva desse item como eu tenho né todo mundo já passou bastante raiva com isso aí porque esse aquele aquele ganchinho ali dobra e ele cai a radiografia perde muitas vezes quem trabalha com convênio sabe que isso é um inferno no final do mês aquilo lá como diz o Rodrigo ali não é de Deus você selecionar aquele tubo de radiografia aquele bolo de radiografia colocar envelope grampear um por um pra poder enviar pra poder enfim mandar essa documentação aí isso pode ser facilitado com e-mail hoje em dia é outra vantagem de você trabalhar no fluxo digital pra sensores é o fato de você não produzir lixo né filme e película a gente sabe que são materiais tóxicos principalmente o chumbo então é mais um benefício que eu considero um benefício pra cadeia aqueles acidentes que todo mundo conhece né aquele jaleco manchado que muitas vezes a gente trabalha com aquele jaleco manchado mesmo acaba aquele pinguinho aqui na coxa aquele pinguinho na coxa branca aquilo fica e você acaba achando normal usar roupa manchada e isso é um é um símbolo vicioso quando você vê tem um monte de mancha de radiografia no teu consultório na tua clínica no corredor na esterilização na tua roupa tem mancha de radiografia até no carro se bobear é outra coisa que eu bato bastante pessoal e eu tô quase encerrando a minha parte aqui já é uma uma coisa que eu sou bem chato bem criterioso e aqui na minha clínica eu considero que tudo é entre aspas um brinco que eu gosto muito de qualidade eu prezo muito por qualidade então você precisa ter uma vantagem competitiva em relação aos teus companheiros de trabalho vamos dizer assim né então muitas vezes a gente a gente passa o paciente que é a imagem que não eu fiz um curso na USP fiz um curso sei lá na NOIU eu fui estudar fora eu sou muito moderno hoje em dia eu uso técnicas boas os instrumentos XYZ mas no cantinho do teu consultório lá no cantinho da tua bancada tem essa caixinha certo o recado uma reflexão que eu dei o seguinte hoje em dia ninguém mais é bobo ninguém ninguém mais vê um objeto desse com essas com essas ribanas de lã e acha que você tá trabalhando no nível de excelência que muitas vezes você vende então muitas vezes a gente tipo o dentista ele gosta muito de investir em técnica então curso de instrumentação curso de duração curso de alguma coisa mas a percepção do paciente muitas vezes o valor que ele enxerga não é só a técnica que você entrega tá então cabe a reflexão aí se você ainda tem essa caixinha ali para o paciente ver é interessante se alientar que todo mundo que pensa biologia digital a pessoa sempre fica naquela dúvida pô será que eu vou fazer esse investimento é tão caro a película é tão barata então mesmo com você investindo nessa tecnologia para sensores teleficais existe uma conta né porque se a gente começar a comparar o gasto que a gente tem recorrente com película ou ainda o gasto que a gente tem com cartela de revelação essas coisas começam a ficar mais ou menos equiparadas então cheguei na parte aqui do doutor Rodrigo vou sair da minha apresentação aqui vou pedir a gente ver o doutor Rodrigo espelhar a apresentação dele lá para ele ter mais liberdade de passar os slides pode ser doutor Rodrigo pode é pessoal é mais ou menos mais ou menos não é isso mesmo que o Juarez falou então é uma tendência mundial uma tendência nacional a gente está evoluindo um aspecto tecnológico evoluindo no momento de de estar agregando a tecnologia no dia a dia tecnologia é linda maravilhosa né desde que você saiba usar e que te traga um benefício e na endodontia ou tanto na odontologia mesmo na clínica na pério enfim até no implante a radiografia digital ela é unânime é super favorável é uma ferramenta muito útil e muito importante assim tanto pela qualidade quanto pela velocidade então pegando esse gancho aí de valores né então a gente costuma ver o dentista costuma visualizar o preço final então um raio-x um sensor digital hoje em média está na casa dos 18 mil reais aí o dentista ele observa e fala nossa mas 18 mil reais eu faço uma viagem para a França 18 mil reais eu troco meu carro 18 mil reais eu reformo a minha casa 18 mil reais eu faço e aí acaba deixando a tecnologia e acaba deixando o consultório o seu desempenho para trás por conta desse valor fechado de 18 mil reais então uma dica que eu dou e como eu sempre faço eu pego esses 18 mil reais divido no valor se eu não tiver esses 18 mil reais para investir à vista eu pego o financiamento máximo que eu consiga para eu pagar eu posso pagar às vezes o dobro do que do valor 30 mil 20 mil 35 mil reais uma coisa de 18 mil reais porém eu tenho um valor acessível no meu bolso que eu consigo pagar por mês então isso daí faz parte do jogo né então faz parte do business do negócio mas assim eu não posso esperar para fazer acontecer então só fazendo uma conta mais ou menos aí que eu fiz um levantamento para vocês terem uma ideia para fazer uma caixa de pele apical é R$ 164,90 um revelador e um fixador R$ 15,90 cada um se eu somar esses três itens aí para a gente fazer 150 radiografias convencionais eu vou ter o valor de R$ 196,70 dividido por R$ 150 um raio-x vai me custar R$ 1,31 como eu trabalho com endodontia eu faço em média 50 endodontias mês então na minha endodontia eu faço 5 radiografias por caso no mínimo 5 radiografias por caso inicial limas em posição prova do cone e duas finais para dissociação de raiz então 5 vezes 50 são 250 raio-x aí sem eu errar nada sem eu tudo certinho que é impossível isso acontecer eu tenho um custo de R$ 327,50 então esses R$ 327,50 é quase 50% 40% 60% do financiamento que você fez para pagar os R$ 18.000 do sensor entendeu então assim se você fizer um financiamento sei lá em 18 vezes você vai estar utilizando você vai estar bancando isso aí por 18 meses depois você não vai mais bancar vai ser um lucro que você vai ter e aí se você não investir nisso daí o resto da sua vida você está pagando esses R$ 327,50 por exemplo sem falar no tempo de processamento então eu fiz uma pesquisa eu fiz um estudo um raio-x convencional a gente tem em média 7 minutos de processamento então você coloca o paciente na cadeira coloca o avental de chumbo coloca o filme no posicionador faz o paciente morder coloca o emissor em posição sai da sala dispara aí vai lá desmonta tudo que você fez tira o lençol tira o posicionador vai pra caixinha preta descasca revelador lava fixador lava e quando você observa então isso daí em média mais ou menos de 5 a 7 minutos é fato é real isso você olha cortou o ápice tem que fazer outra então é o momento de medicar e fechar e na próxima consulta eu faço então 7 minutos vezes 3 radiografias são 21 minutos então em consulta de uma hora é quase quase 40% do tempo só no raio-x então se você agrega isso daí no raio-x digital em 3, 4 segundos 8 segundos aí o vídeo que o Juarez mostrou você tem uma condição muito favorável limpa e uma tela bacana e uma emissão menor de radiação e uma qualidade bem maior então esse daí eu acho que é o ponto X que vocês devem pensar que vocês devem tirar o modo automático pensar no valor final e pensar no quanto pode te rentabilizar e só uma observação final aqui também eu não sei se vocês têm o hábito também de pedir boca toda periapical na radiologia então quem tem o hábito de pedir panorâmica para diagnóstico e boca toda periapical na radiologia você vai queimar um tempo de consulta uma consulta você vai levar o seu paciente na radiologia você vai dar uma venda fechada para a radiologia sendo que em média vamos colocar um valor de 100 reais uma boca toda periapical então você está o paciente está pagando 100 reais se você coloca 10 pacientes na radiologia a mês o que está acontecendo você está colocando mil reais nessa radiologia sendo que se você tiver o sensor digital você consegue vender esse produto no seu consultório e agregar esse valor ou seja o raio-x digital ele é autossustentável desde que saiba usar e saiba vender e aí você coloca mil reais coloca 10 pacientes mês na radiologia mil reais no final do ano são 12 mil reais que é quase o valor do sensor e o que a radiologia te dá como benefício uma agenda talvez hoje nem mais eles dão agenda né então fica essa reflexão aí esse start aí para poder mudar e a gente tentar fazer uma situação melhor aí para vocês pensarem né para poder investir então no mercado existe várias vários modelos várias marcas de raio-x então eu fiz uma pesquisa mais atual aí do que tem então eu vou passar aqui ó tem um sensor radiográfico Neo-Ida modelo Eagle da Bia Atlante então observe que todos os sensores ele é CMOS tá e o número de pixel o número da resolução sempre alterna de um para o outro de mil para mil e quinhentos o nível de cinza e a resolução em par de linha quanto mais par de linha tiver melhor é a resolução melhor é a qualidade do sensor então aí vocês precisam começar a observar e entender isso e também o que que acontece tem dois tamanhos no mercado tamanho da área ativa tamanho 1 e o tamanho 2 mais popularmente conhecido como T1 e T2 o T1 tem 2 centímetros por 3 o T2 tem 2 centímetros e meio por 3 centímetros e meio ou seja é um centímetro a mais né é um centímetro não é meio centímetro a mais então o que que acontece isso daí tem uma diferença muito significativa no campo onde nós vamos atuar por exemplo molar inferior molar superior trabalhar com T1 é impossível e como o Juarez falou preza pela qualidade preza pelo pelo que você vai vai pregar para o seu para o seu cliente e para você então você vai comprar um sensor pequeno calça curta para você ficar insatisfeito para você ter um momento não não é um momento guarda um pouquinho mais de dinheiro faz um sacrifício gasta um pouquinho mais e compra o sensor maior só que o tamanho T2 na grande maioria dos casos machuca a boca do paciente então assoalho de boca machuca bastante céu da boca machuca bastante porque ele é muito robusto ele é muito grande então um benefício bem interessante e único no mundo que eu conheço até hoje é o sensor Vatec que ele tem o tamanho 1.5 então ele é entre o T1 e o T2 então ele é tudo de bom a qualidade o tamanho o conforto até hoje eu não vi problema nenhum com o paciente reclamando que dói que machuca que é muito grande na boca enfim infelizmente o dentista ele pega o sensor na mão e ele começa a sofrer antes do paciente ah mas isso aqui vai doer isso aqui vai machucar é muito difícil é complicado então o dentista começa a colocar um monte de obstáculos antes de utilizar o produto e saber a qualidade que tem então quem não trabalhou com sensor digital eu acho que vale a pena conhecer fazer um test drive enfim daí liga na Vatec sei lá se tem essa opção ou vai no consultório de um colega que tem quem for de São Paulo quiser ir no meu consultório tá convidado pode ir vai ver eu trabalhar com o emissor portátil com o sensor portátil e aí é um novo mundo é uma nova era é uma coisa que você se apaixona pelo seu trabalho né então esse é o sensor New Ida tem o sensor da micro imagem também tem o T1 e tem o T2 tem o sensor da Chic que é o modelo Fona o CDR Elite então você percebe que ele tem 27 pares de linha a Fona diz um diferencial da Fona é que o cabo é cambiável então se der problema no cabo consegue trocar eu particularmente trabalho com sensor desde 2004 2005 trabalhei já com vários modelos de sensor até hoje não tive problema com nenhum em cabo a não ser que você não cuide bem a não ser que a secretária não cuide bem a não ser que vai colocar na gaveta e esmaga o cabo quem cuida do cabo bem cuidado não tem problema enfim mas isso daí é um marketing é um diferencial que a Fona vê que a microimagem também fala a Vatec não tem isso e eu particularmente eu nunca vi ninguém trocar cabo de sensor mas enfim tem o outro sensor o Estelares que é o top de linha da Fona também e tem o XOS que é da Cirona que é o Select então ele tem uma resolução um pouco menor com 16 pares de linha tá vendo e o cabo também é cambiável tamanho T0 T1 e T2 aí tem o Supreme da Cirona também então ele é um pouco melhor que ele tem 33 pares de linha e tem o da Dur que é muito bom esse sensor eu conheci na Alemanha também então ele tem dois modelos é o T1 e o T2 26 pares de linha e ok e tem o sensor da Saevo que é o mais em conta no mercado hoje ele é o tamanho T1 se eu não me engano tá na casa de uns 12 mil reais 10 mil reais enfim mas a qualidade dele deixa a desejar eu particularmente não investiria num valor desse pra ficar insatisfeito né então tem o da Kodak também que me parece que saiu fora de linha no Brasil e aqui em 2013 quando eu tive a oportunidade de conhecer a Vatec na IDS na Alemanha então é um dos maiores congressos que tem de odontologia né relacionado à tecnologia e eu fiquei encantado com a qualidade de imagem da Vatec aqui tem um vídeo institucional pra quem não conhece a Vatec então a Vatec que é uma empresa coreana né e aqui é um vídeo institucional pra vocês verem a facilidade da tecnologia que é uma certa empresa aí na qualidade de tecnologia e aí e aí e aí Abertura 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 Artificial Intelligence Begin display of patient charts Patient number 091882 Airway analysis Next patient Clinical decision support, auto tooth segmentation Root fracture detected, extraction should be considered Next patient Orthodontic tracing analysis, activated To be continued To be continued To be continued To be continued E vocês perceberam aí no vídeo que o forte, o carro forte da Vatec é o tomógrafo, o carro forte da Vatec é o panorâmico e o carro forte da Vatec é o sensor digital, ou seja, tudo que é imagem relacionada à radiografia digital, a Vatec eu acho que tá no top aí, no topo. Quer acrescentar alguma coisa, Paulo? Eu gostaria de falar pro pessoal que tá nos acompanhando, né? Muita gente já veio através de uma comunicação que a gente fez previamente, pra aguardar só mais um pouquinho que logo logo a gente vai lançar um cupom de desconto, tá? Então, eu sei que todo mundo tá na expectativa aí, mas vamos só terminar, vou esperar o Dr. Rodrigo terminar, aí a gente já fala um pouquinho sobre a campanha que a gente fez pra esse mês, pro mês do dentista, né? Dia 25 de outubro é o dia do dentista, né? E a gente fez uma campanha esse mês pra todo mundo aí poder fazer aquisição, pra quem não tiver o sensor, fazer essa aquisição. Então, observa aí, ó. Então, a qualidade de imagem do sensor Vatec nesse estande, nesse folder é impressionante. Eu fiquei admirado, eu falei, não é possível. E lá eu comprei, lá o sensor trouxe e de fato é o que me entregou. Então, no momento, eu conheci pelo ex-essensor P, então ele tem três tamanhos também. Então, aí tá o estande, tava a demonstração dele, isso em 2013. E hoje a Vatec tem o ex-essensor Classic, que é o que eu uso no meu dia-a-dia. E por que que eu mudei do P pro Classic? Porque o meu P queimou, meu P acabou. Eu fiz um backup, o último backup eu tinha 55 mil imagens. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de falar também, que o sensor tem uma vida útil, tem um tempo útil. Assim como o celular tem uma vida útil, assim como a impressora tem uma vida útil, assim como a televisão tem uma vida útil e o sensor tem a vida útil. Só que o dentista, ele acha que tudo que ele compra de tecnologia e custa muito caro tem que ter vida vitalícia, e não é. Então, é deixar bem claro isso daí. Eu tenho, se eu não me engano, eu tô no meu quinto sensor. Então, desde o primeiro que eu tive, eu tô, se queimar esse, se der problema, eu vou comprar outro, porque faz parte da minha vida o sensor digital. Eu não consigo trabalhar sem sensor. Até antes eu tava conversando com o Juarez, que eu falei que não é de Deus fazer radiografia mais convencional, e se eu precisar atender convênio, eu atendo convênio. E se eu precisar catalogar cada radiografia periapical, colocar pra mandar, pra enviar, eu prefiro vender água no farol do que fazer endodontia pra convênio. Mas isso é uma opção minha, porque quando a gente se acostuma com uma coisa boa, a gente sempre quer essa coisa boa, né? O outro sensor que é o top agora da Vatec é o sensor soft, então é um sensor que ele é flexível, ele é levemente dobrável, ele se ajusta melhor. Então, aqui também tem um vídeo desse sensor, eu vou colocar. Along the way, toward patient comfort, we found that all comfort comes from the curve, a natural shape. Our innovation is for your comfort. Beyond the technical limit, flat technology has evolved to be smooth and curved, because curve is harmonized with people. This change has been integrated in our daily lives at home. Comfort-oriented innovation has already started. Bring this innovation into your practice, designed for the best comfort. To ensure a comfort-oriented practice, Vatec has made history. The easy sensor soft makes you smile. Introducing the new generation of intraoral sensors. Our mouths are shaped in arches, not straight line. The easy sensor soft is designed to fit around these arches, so that it optimizes comfort to the patient. It delivers accurate positioning and high-quality images. Let's put all the worries of intraoral sensors to rest. The soft touch of the sensor ensures ultimate patient comfort. Have you ever been reluctant to use an intraoral sensor with its holder? The easy sensor soft and its custom-built sensor holder, they are made to do more together. Soft edges reveal hidden areas on images. The easy sensor soft makes you and your patient smile. It is designed to withstand all the possible damages in the dental practice. A specialized casing protects the technology inside. Rated IP68, the easy sensor soft is waterproofed so that you can keep it as clean as possible with ease. Our extensive durability tests include bending up, down, left, right. Now, you can simply focus on your practice while we take your worries away. No error, no pain, no damage, no maintenance cost. The easy sensor soft makes you smile. A new way to seeking comfort in your practice. So we make an innovation ever. The easy sensor soft makes you smile. The easy sensor soft. And, além disso, o que é muito legal que o Juarez já deu uma prévia, é o software que vem. Então, esse software, você consegue fazer vídeos de comunicativo, você consegue fazer simulações, né? Então, eu vou mostrar aqui uma sequência que é interessante. Então, você pode colocar imagem fotográfica, você pode colocar feriapical, você pode colocar tomografia, você consegue melhorar o brilho, você consegue melhorar o contraste, você consegue melhorar a nitidez, fazer o inverso, fazer sépia. Então, é tudo muito fácil, tudo muito simples aí. Você consegue dar um zoom, pegar uma área específica para fazer um planejamento, consegue desenhar ali, ó, o canal mandibular, né? Mostrar para o paciente e simular com ele um planejamento de implante. É óbvio que precisa da tomografia. Então, aí ele faz uma medida, simula o tamanho de um implante que dá para colocar. E aí ele já faz... Então, isso daí tudo em tempo real. Seu paciente está na sua sala, no seu escritório, você está no computador e você já está fazendo um business, está fazendo um plano de negócio aí. Então, ele já está tendo uma ilustração do que vai ser feito. Ele não está na cadeira coagido, né? Então, está tomando um café, está tomando um chá gelado, está tomando um suco, enfim. E batendo um papo e agregando tecnologia. Então, a gente consegue fazer esse planejamento, eu consigo mostrar e ilustrar com vídeo também. Eu mostro um vídeo como que vai ser feita a cirurgia. Então, rebate lá a gengiva, faz a primeira fresagem, a segunda... Cortou o áudio, doutor? É. Cortou o seu áudio, doutor? Um pouco ruim aí. Então, aqui é o planejamento, né? Que eu tinha... Que eu já estava lá, ó. O planejamento do implante. Então, aí a gente faz o processo da cicatrização, onde tinha parado. Roda de novo esse vídeo ou está bom assim? Tá bom, sim. Acho que o pessoal já conseguiu pegar. Então, já estava... Cortou. Já, já. Então, legal. Faz a cicatrização, faz lá o... O tapa implante, depois faz o cicatrizador. E aí a sequência. Então, é uma mecânica toda ilustrada que você consegue fazer isso daí para o paciente, mostrar para o paciente. E também você consegue guardar esse arquivo e montar um laudo, fazer o antes e o depois. Aí está o planejamento como foi feito. E após um tempo está o executado. Ok? Então, uma outra novidade que a Avatec está trazendo, que está um pouco difícil aí por meios burocráticos de Anvisa e Metro, enfim, é o emissor portátil, que parece um secador de cabelo. Eu tive a oportunidade de utilizar no ano passado. Então, para vocês entenderem a Avine, meu sensor classifico também é o meu. Trabalho com um posicionador. Então, é bem tranquilo, bem portátil. Eu consigo mensurar ali. E aqui eu fiz alguns comparativos da marca A, B, C e Avatec. Então, percebe a diferença significativa na qualidade de imagem? Então, às vezes, o sensor um pouquinho mais barato, mais em conta da promoção, ele não te entrega uma qualidade boa. Mas, sem sombra de dúvidas, qualquer imagem dessa daí é melhor do que o raio-x convencional, tá? O feriapical convencional. Então, quem preza por qualidade diferencial e tecnologia, o Avatec aí está respondendo. Outro comparativo também, o A e o B. Percebe o C? É película de fósforo, tá? Não tem uma qualidade tão superior à Avatec aí, que tem os meus casos. E observe a posição do A, do B e do D. São sensores tamanho T1. Ou seja, você tem que tirar, para fazer o mular, você tem que fazer radiografia com ele em pé. É muito chato e muito difícil de utilizar isso aí também. Mas está aí a opção para vocês poderem entender a comparação visual do raio-x. E o nosso sonho de consumo é esse daí. A gente tem uma visão 3D, tem uma visualização de polpa dentina, ligamento periodontal, lesão, enfim. Com isso, eu consigo ter uma boa qualidade de imagem e chegar próximo àquilo. Observe aí no canal distal, no terço cervical médio aí, uma bifurcação, uma calcificação. Ou seja, quando eu for trabalhar nesse canal, eu tenho que ter um, eu tenho que estar atento, eu tenho que ter um alerta que pode ter alguma complicação ou alguma dificuldade. Olha só lá do 47, a distal do 47, tem um nódulo ali, ó, na distal. Então, com a leitura inicial do raio-x, eu consigo fazer todo o meu planejamento e ter uma noção do que vai ser a minha endodontia, meu tratamento, né? E fechar um diagnóstico melhor. Outro caso aí, que eu consigo visualizar, desse 37, uma carie distal, talvez um curativo, mas observa a dificuldade que eu tenho desses canais aí pra poder trabalhar. Então, eu tendo uma boa qualidade de imagem, eu consigo executar e ter um bom planejamento aí pra executar o meu trabalho. Então, um caso clínico aqui também, ó, não é caso clínico, então eu consigo observar o tamanho T1,5 que eu consigo pegar desde de coroa até o ápice, eu consigo ter um campo visual bem satisfatório, bem tranquilo. Esse é um caso clínico, então eu fui fazer endodontia desse pré-molar do 14, né? e ele já veio da emergência, então eu gosto de colocar os instrumentos, fazer um raio-x, não é odontometria, sim pra eu saber a localização dos condutos, ver se tem curvatura, pra ter uma visualização, uma dimensão espacial aí dentro do canal e entender. Eu achei um pouco estranho a posição, fiz o preparo, e quando eu fiz o preparo, eu achei mais estranho ainda e segui o barco. Quando eu obturei esse caso, observa ali, que tem um canal distal que foi preenchido com cimento, talvez se eu tivesse o periapical convencional, eu teria passado, eu não teria visualizado isso. Então, eu resolvi marcar em outra consulta o paciente, ele voltou, que me incomodou isso daí, eu falei, se tem um canal, eu tenho que tratar. Depois de uma hora e meia, eu consegui localizar esse conduto e aí, eu consegui visualizar e executar o término do preparo e a obturação. Então, essas daí são as vantagens que o raio-x digital me traz, me facilita a visualização. Então, vocês estão vendo uma imagem aí numa tela de 14, 15 polegadas, 20 polegadas, sendo que o periapical convencional, a gente vê aquele quadradinho 3 por 2, né? Outro caso também de pré-emular, então, eu gosto muito de associar radiografia com imagem, então, eu trabalho com câmera introral, quem me segue vê meus casos. Então, aqui é um pré-emular convencional, se eu não tivesse visto que teria três condutos aí, poderia ter feito somente dois, enfim, então, aqui eu coloquei um para mesial e outro para distal, fotografei e aí conduzi o caso. Então, coloquei os instrumentos, depois eu aferi a odontometria com localizador apical e aqui a prova do cone. Então, chegou no comprimento de trabalho, está ok, pronto para obturar, eu faço aí a secagem dos condutos, eu consigo observar uma boa qualidade de preparo, uma boa qualidade de limpeza de câmara por par, de cavidade e aí a obturação é executada. Então, no trabalho com contraste, eu consigo fazer uma boa imagem, ter uma qualidade excelente aí de raio-x final e eu trabalho com a blindagem coronária em resina composta e aí o caso concluído. Então, é um caso de excelência, é um caso bem documentado e isso daí é o que o raio-x digital, a tecnologia me proporciona. Mais um caso também, um 36, ele bem curtinho, aparentemente tranquilo de fazer, então, eu fiz a localização dos canais, percebi que ali no distal poderia tirar um pouquinho mais de teto, tirei, coloquei as limas em posição, faço raio-x e no distal eu tenho três condutos e no mesial dois. Então, eu consigo visualizar, eu consigo ter esse domínio da técnica, consigo ter o domínio da imagem digital, né, após a obturação e aí o caso concluído. Então, eu fiz em três camadas aí a blindagem, fiz uma entrada com cortisol que hoje eu não uso mais mas faço a resina flow cordeirosa e incremento a resina composta então está blindado esse dente para voltar para o indicador e fazer a coroa total. Então, aí a gente consegue entregar uma qualidade bem satisfatória de imagem e de endodontia. Então, aí a imagem final e o raio-x final. Mais um caso, aparentemente também bem tranquilo esse 47, parecia ter dois condutos apenas, pulpectomia, aí localização dos condutos, comecei a limpar e começou a formar um C. Eu já achei um pouco estranho. Coloquei os instrumentos, fiz aí a feria-orontometria, sempre que eu coloco os instrumentos, eu acho que isso daí é da prática de cada um, a gente já tem esse limite CDC tátil, né, então você coloca ali, você já dá e depois só confere os pequenos ajustes com o localizador apical, então a prova do cone observa que são quatro condutos e olha só como que ficou, quatro condutos totalmente independentes aí, então bem obturados, depois se encontraram e aí a fotografia final do caso, um caso bem documentado, bem feitinho, né, e o raio-x sempre me auxiliando. Sempre o raio-x inicial é um pouco difícil da gente visualizar as imagens, então esse dente aí, o 26 também, foi um caso bem atípico, então localizei os condutos, fiz o isolamento, comecei a limpar, começou a sair restos de dentina, de polpa, as limas em posição e aí fui trabalhando com um, com dois, fiz a prova do cone, tá ok, vamos obturar, caso finalizado e observe só esse caso, MV1, MV2, MV3, disto vestibular 1 e disto vestibular 2 e palatino, seis canais em um dente, né, então aí a gente conseguiu fazer um contraste diferenciado aí no negativo e pra finalizar, pessoal, o que eu gosto de fazer também é ser diferente, fazer um diferencial, agregar valores pra eu poder mostrar o porquê que o meu tratamento é um pouco mais caro, tanto pra fazer a endodontia delivery e tudo mais. Eu faço, com essas imagens, eu faço um laudo digital, então tem a aba no software de fazer o laudo da Avatec, mas eu personalizei o meu laudo, então eu faço em PowerPoint, eu posso fazer no Keynote, né, em trabalhar com o MEC, então eu coloco o nome do paciente, a data, quem fez, a indicação de endodontia do dente 26 devido à sensibilidade durante a mastigação e algumas vezes espontânea, paciente apto a tratamento endodôntico após responder a anamnese, tratamento realizado sob anestésico local com vasoconstritor, isolamento absoluto e todos os materiais para o tratamento endodôntico. Então, aqui o raio-x inicial, localização dos condutos, calcificação aparente na região do MV2, odontometria, amésio vestibular de suvestibular e palatino, cada um com as suas respectivas medidas, aspecto durante o preparo e aspecto após o preparo e com calcificação do MV2 e a prova do cone, então qual o cone eu utilizei, qual o comprimento junto com o raio-x da prova do cone, olha só que legal, que diferente, né, então o raio-x final, o aspecto final da limpeza de cavidade com o MV2 calcificado depois de procurar um monte, e aí o raio-x final e o aspecto final com a blindagem resina composta. Então, esse é o tipo de laudo, esse é o diferencial que a tecnologia me traz, então eu consigo agregar isso, eu consigo mostrar um diferente, e aí, e isso daqui eu salvo e mando para o meu WhatsApp, eu mando via, salvo em PDF, e mando para o paciente e mando para o indicador. Então, às vezes, assim, o assunto do final de semana no churrasco da família é o dentista que fez um tratamento diferenciado e tecnológico, e isso graças à tecnologia do sensor digital aí que auxilia muito, tá bom? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, muito obrigado, desculpa aí o áudio que não compartilhou muito bem durante a apresentação, aí está meu e-mail, tem meu WhatsApp, minha rede social, quem tiver dúvida, quem tiver algum problema de quem quiser ir ver lá no meu consultório como que eu trabalho com o sensor, como que eu faço minha dinâmica de endodontia e atendimento, me chama no WhatsApp, está convidado, a gente vai trabalhar junto, e eu acho que é em pró da endodontia, em pró da categoria estar mais unida, chega de ego, chega de vaidade, a gente precisa se unir e trabalhar junto e fazer o negócio acontecer, tá bom? Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade aí, pela confiança no trabalho e aí é com você agora que eu quero o desconto. Olha, doutor, muito obrigado, obrigado aí pela participação, pela excelente explicação, os dois doutores, a gente tem uma perguntinha aqui, que é, a doutora Simone perguntou se o selamento é feito com flow. Como é que é? Se o selamento é feito com flow. A primeira camada eu faço com flow e depois eu implemento resina composta por cima. pessoal, quem tiver perguntas também, pode ir perguntando, né? O Juarez quer acrescentar alguma coisa que eu falei, falei demais, eu esqueci de falar alguma coisa. Não, acho que você elucidou bem essa parte dos casos aí, que é a parte que eu não, que eu não, que eu não tinha pontuado, mas acho que você pontuou muito bem, os casos são sempre muito bonitos. Enquanto a essa parte, não tenho nada a pontuar não, doutor. Ah, voltou meu sonho? Um pouco, um pouco abafado, vamos dizer assim, mas está saindo. Tá bom. Então é isso, mais alguma pergunta, Paulo? Tem, tem mais uma pergunta aqui, só um minutinho. Doutora Dani está perguntando como é que é a assistência, tá? Então Dani, a gente não tem assistência do equipamento, tá? O equipamento, ele tem uma garantia de um ano, e em caso de problemas com o sensor, é feita uma troca de um novo sensor, né? Por que que não existe a assistência, né? Só para explicar para o pessoal. O sensor, ele vem lacrado da Coreia, né? Então, dentro do sensor, que tem a parte que é a mais sensível, que é realmente a película do sensor, inclusive no vídeo que o doutor Vilagra mostrou, mostrou, eles estavam todos encapuzados, mascarados, né? Naquela parte que eles manuseiam o sensor, né? Então o sensor, ele é super sensível, inclusive no ambiente totalmente controlado, né? E ele vem blindado, vem lacrado lá da Coreia, né? No momento coreano. Então não é possível que a gente abra e faça manutenção disso, tá? Então, não existe algum tipo de problema, manutenção, a gente envia para a Coreia e faz a substituição por um novo, tá? Uma pergunta da Bárbara, Paulo, você tem previsão de chegada do raio-x portátil para o Brasil? Joia! Bom, não temos previsão ainda, tá, doutora? O raio-x, ele ainda está em processos de registro na Anvisa, né? Então a gente não tem essa previsão aí da vinda do raio-x. A Gisela perguntou se ela pode usar no Mac o sensor. É, eu comentei com ela aqui, isso, tem mais uma pergunta, isso. Não é possível, não roda em Mac, tá? Não roda em Mac. Aliás, eu não conheço nenhum sensor de radiografia que roda em Mac. Posso estar enganado, mas eu não vi. Eu posso dar uma dica em relação a isso? Eu acho que eu já perdi mais de 7 mil radiografias, então assim, a primeira perda a gente nunca esquece, né? Eu oriento você comprar um computador específico para o sensor. Então um computador que não precisa ser um computador, pode ser um computador usado. Esse computador usado que ele rode o software do sensor e você não conecte ele à internet. Não faça atualizações em internet. Aí você vai ter um computador tipo, para longa data sem problema de um notebook mesmo, um netbook, enfim. Eu acho que essa dica aí é legal. Joga. E aqui agora deixei aí um cupom, né? Então o que que a gente fez? O que a gente disponibilizou, né? Até que tem todo um carinho aí com o público, né? E esse mês a gente preparou por ser o mês do dentista, né? O dia do dentista em 25 de outubro. A gente aproveitou para convidar os doutores para fazer essa live, dedicar um pouco aí para a endodontia, para esses profissionais que estão também se inicializando nessa parte da digitalização, da era digital. O sensor, igual eu falei, acho que é um primeiro passo, né? Para a gente poder, para os dentistas poderem se familiarizar com a imagem, né? Com a própria radiografia na tela do computador. Então hoje os nossos sensores vão estar com esse cupom de desconto, tá? Quem quiser bater o QR Code vai ser direcionado para o site. Eu vou colocar aqui no chat também o link, tá? O pessoal pode acessar esse link do Store da Avatec. É no próprio site da Avatec que tem uma abinha loja, né? E lá ele vai ser possível fazer essa compra dos sensores com 20% de desconto, tá? Então para quem está nos vendo, assistindo essa live, esse cupom de desconto quero ser digital vai estar válido a partir de hoje, dia 10, né? Dia 7 de outubro, 7 do 10, até o dia 16 do 10, tá? Lá o pessoal vai poder fazer a opção da forma de pagamento, né? Ou via boleto ou cartão de crédito. E aí ele vai fazer a opção da forma de pagamento e depois por último ele vai colocar o cupom. Então o cupom você vai colocar na etapa final, tá? E aí quando você colocar na etapa final ele vai aplicar os 20% de desconto. Deixa eu ver aqui se alguém colocou uma pergunta que também se vem com os posicionadores, né? A doutora Dani perguntou. Doutora, é o seguinte, os dois sensores que a gente mencionou, o Classic é o rígido, ele não acompanha o posicionador. Ah, e aí você vai poder utilizar um posicionador universal, né? Para a radiologia, para sensor digital, né? Existe um posicionador que é para filme, não é esse que se usa. É para sensor digital. E o Soft, ele tem um posicionador exclusivo para ele para que deixe a flexibilidade dele atuar. Então no Soft, no caso do Soft, ele já vem, já acompanha o posicionador. Joia? Alguém falou ali, o Claudio falou que já usa sensor, quando começa a usar essas perguntas porque não começou a ser digital antes, é exatamente essa percepção que a gente tenta passar. A gente não entende até ter. Então quem não tem, eu posso garantir que é um mundo novo que se abre quando a gente começa a trabalhar. E lembre-se que o barato sai caro. Faz um negócio bom de qualidade para você. Isso daí eu acho que é o X da questão. E pessoal, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo dispersado de vocês. Estou à disposição, tem meu Instagram aí, quem quiser chama no direct, a gente bate um papo. Quem quiser também, só me mandar uma mensagem, estou à disposição. quem tiver dúvida, crítica, sugestão, enfim. Obrigado pela presença de todos. Continua à disposição. Muito obrigado. Boa noite. Olha, pessoal, muito obrigado. Vocês podem entrar em contato com o Calvotec também se caso tiverem dúvidas. Obrigado, doutores. Obrigado, Rodrigo Vilagra. Obrigado, doutor Juarez. Obrigado a todos os participantes. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado.